Música Eu parei em frente ao Ferreira Eu parei em frente ao Ferreira Eu parei em frente ao Ferreira Agora 99 me excluiu da plataforma porque você disse que eu não levei o passageiro Não, você levou porque ficou descontado Uns quatro e oitenta da minha conta Eu não me devolveram Eu não levei ele? E como é que a senhora botou dizendo que eu não levei? Mas a senhora disse na plataforma que eu não tinha levado Tá aqui, eles me suspenderam dizendo que a senhora falou que eu não tinha levado Eu não falei isso Pois eles estão me suspenderam, a senhora dizendo Ah, você tem que ver com a 9900 Ah, pois tá certo Não, não Não tem, não se preocupe não Não, minha senhora, não se preocupe não Não, eu vou chamar a polícia pra senhora Não se preocupe não Eu deixei ele no mercado do Ferreira, minha senhora Eu deixei ele no Ferreira Eu deixei ele no Ferreira, filho Eu vou calar minha boca Mas rapaz Eu te paguei, eu paguei 99 Minha senhora, a senhora reclamou A senhora reclamou Eu vou ser expulso da 99 Por que problema meu? Ô, chique, por que a senhora fez isso comigo? Eu parei no Ferreira, minha senhora Oxi, de frente ao Ferreira Rapaz, como é que pode? Reportei, se você aprender, se você aplicar Minha senhora Eu parei em frente ao Ferreira Eu parei em frente ao Ferreira Eu parei em frente ao Ferreira Agora, agora 99 Me excluiu da plataforma Por que você disse que eu não levei o passageiro Não, você levou Por que ficou descontado Os 480 da minha conta Sim Eles não me devolveram Eu lhe bloqueei Eu não levei ele? Levou E como é que a senhora botou Dizendo que eu não levei? Não, você levou Mas a senhora disse na plataforma Que eu não tinha levado Não, não, senhor Tá aqui Eles me suspenderam Dizendo que a senhora falou Que eu não tinha levado Eu não falei isso Pois eles estão me suspenderam A senhora dizendo Ah, pergunta Você tem que ver com a 99 Ah, pois tá certo Vou cuidar meu filme Não 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 se preocupe não, minha senhora Não se preocupe não Não, eu vou chamar a polícia Pra senhora Não se preocupe não Eu deixei ele no supermercado No Ferreira, minha senhora Eu deixei ele no Ferreira Eu deixei ele no Ferreira, filho Eu vou calar minha boca Mas rapaz Eu te paguei Eu paguei Eu paguei Eu paguei Minha senhora A senhora reclamou A senhora reclamou Eu vou ser expulso Da 99 Problema seu Por que problema meu? Problema seu O que que a senhora fez isso comigo? Por que você não paguei? Era no lugar certo Eu parei no Ferreira, minha senhora Era no outro lado Oxi, de frente o Ferreira Não interessa Rapaz, como é que pode? Reporça em si Pra você aprender Se você aplicar aqui Minha senhora Eu vou calar sua boca Eu Eu vou calar sua boca Eu vou calar sua boca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma